E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jean Henrique, seja bem-vindo a esse canal. Hoje vocês vão acompanhar a Gleice fazendo o que? Um ensaio fotográfico de grávida dela. Eu acordei, né, fui fazer o café da manhã e a Bonita ficou dormindo. Então a Bonita vai acordar agora. Aí eu vou mostrar pra vocês qual que foi a primeira parte do café da manhã. Olha só, já tomei meu cafezinho, fiz um misto quente aqui, uma coisinha mais leve. Agora eu tô pensando em fazer uma panqueca, né, uma panqueca aí de aveia. Vocês vão acompanhar comigo. Geralmente a gente come o misto quente porque é uma coisa mais leve. Aí lá para as 11 horas, 11 e meia da manhã a gente almoça, né, leva o Isaac pra creche. E assim é a nossa rotina. Inclusive a gente tem que fazer um vídeo aí um dia com a gente pra vocês verem a nossa rotina. Porém hoje a gente vai ter que estar lá em Rosário da Limeira 10 horas da manhã pra Gleice fazer a maquiagem. E ela vai ficar fazendo a maquiagem até meio dia. E depois disso a gente vai almoçar. Ou seja, a gente tem que comer alguma coisa mais reforçada agora. Aí eu falei, então vamos fazer uma panqueca de banana com aveia. Não sei se vocês já conhecem. Vou mostrar aqui rapidamente pra vocês, né. O vídeo não é de receita, mas eu vou mostrar pra vocês. E aí depois a gente vai pra Rosário da Limeira. Então a gente precisa de alguma coisa mais reforçada pra gente aguentar até meio dia e almoçar lá. E vocês vão acompanhar tudo. A gente indo pra Rosário da Limeira, o making of da gravação. E o que a gente nem tá imaginando que pode acontecer, né. Então bora lá. E olha só gente, quem acordou. Né amor, já é quase meio dia. Mentira. Meio dia tem que estar pronta. Você achou que você ia ficar dormindo lá até quando? Ah, eu não fiz me acordar cedo. 7h40 já gente. A gente tem que sair daqui no máximo. 7h52 já. O seu relógio tá adiantado. 7h52 a gente tem que sair daqui no máximo 9h15, gente. Senão a gente vai atrasar. Gente, a gente sempre chega atrasado dos lugares. Eu quero só ver o que que isso vai dar. Ainda bem que tá gravando. E amor, sabe o que a gente vai fazer agora? Ahn. Panqueca. Vambora fazer panqueca. Bora lá. Ingredientes separados pra panqueca. Então a gente tem banana, cacau, coco, aveia, ovo. Agora eu vou misturar isso aqui tudo. Joga na frigideira, né. Unta a frigideira. E pá. Vai aparecer aqui prontinho pra vocês. Não esqueça. Fogo baixo. Tampa pra ficar bem fofinha. E agora é esperar. Ah, e se vocês estão gostando desse vídeo, gente. Já curta o vídeo aí, ó. Se inscreva no canal pra ter mais vídeos desse esquema aqui, hein. Olha só, gente. Eu não vou falar pra vocês quantos minutos que tem que virar. Porque eu não sei. Isso aqui vai ser o feeling, entendeu? Você pega o mindset e aí você vai entender como que é. Então você olha pra panqueca. Você fala assim, ó. Dá pra virar? Dá. Então... Ih, queimou. Tá vendo? O meu feeling não foi tão legal nesse momento. Vocês vão ter que pegar o drive, instalar o drive. Pra dar certo da próxima vez. Mas aqui já tá bom. Não ficou tão queimado, não. Isso aqui é só... É o segredo da coisa pra ficar, ó. 100%. Você vai ver. Pegou a visão aí? Instalou o drive? Instalou o drive. Então, ó. Palmas pra mim. Pronto. Já desvirei aqui. Porque se eu demorasse muito ia queimar de novo. Então tá aqui, ó. A primeira panqueca está pronta. Agora a gente vai pra próxima. E vocês não precisam ficar vendo o passo a passo das próximas, não. Deixa comigo. Prontinho, gente, ó. Três panquequinhas. Assim, ó. Saindo até fumaça, ó. Desaque. Já tá toda picadinha aqui pra esfriar. Falando isso, a gente tem que ir lá acordar esse menino, hein, amor? Se vocês quiserem ver o passo a passo dessas outras duas que eu fiz, volte o vídeo aí que é a mesma coisa dessa daqui, porém sem deixar queimar, tá, gente? Você vai comer a sua agora, porque você acordou agora. A minha eu vou deixar pra comer mais tarde, porque eu comi um misto já, gente, ó. Esse misto aqui é da pessoa. A gente leva ele, amor. Come, né, na hora que der fome. E esse aqui é do bonito. Vão acordar o bonito, amor? Vão. Bora lá, bora lá, bora lá. Que bonitinho. É meu, é meu. Isaque. Vão tirar a fotinha, filho? Filho, vão. Urcho, cadê o urcho? Ó, o urcho vai também. Pega o urcho. Vão, filho? Ai, coisa gostosa. Você é de quem? Da mamãe. Ele é do papai. Papai, viu? Não, da mamãe, da mamãe. É do papai, é do papai. É, gente, daqui umas quatro horas a gente volta. Olha só, gente, ele acordou agora. Tá comendo bolo, né, filho? Fala pro pessoal o que você tá comendo. Mãe. Sua mãe já foi, rapaz. Ela vai tomar banho. Agora é o papai que vai tomar café. E, ó, você tá comendo muito pouco. Vão comer? Ó o urcho olhando pra ele, gente. O urcho tá aí, ó, olhando pra ele. Ah, você quer comer mais bolo? Eu vou te dar mais bolo, então. Ah, tá. Vou mostrar pra vocês o que eu vou levar de Isaac, assim, né? Porque eu já tô arrumando a mala. Aí eu tô levando trocador, uma fralda. Ó, gente, quem assistiu os outros vídeos aí, fralda é importantíssimo levar. Vai que a mãe se suja, né? Né, amor? É, fralda é pra mãe. É, repelente, porque lá é área de mosquito também. Então eu já tô levando repelente e camomelina por causa do dente, né? Tudo aqui. Um kitzinho, sabonete, tudo certinho. Esse daqui ele já leva até pra creche, ó. É, toalhinha, tá vendo? Uma roupinha aí, essa, pra ficar lá. E bastante fralda. Eu vou arrumar tudo aqui. Agora, as roupas, eu peguei todas as lisas que ele tem. Tá vendo? Pra ver o que que ela vai escolher lá. Os sapatos, ó. E sandalinha, pra ver o que que ela vai achar de bonito lá com as outras roupas. E camisas. Ele não tem muita, mas tá bom. Tô levando essa, essa. Ó, vamos ver o que que ela... Essa aqui é nova, que ele ganhou. Da adinda dele, tá vendo? Ó. Aí, vamos ver. Vou levar isso tudo aqui pra Isaac. Acho que acabou. E agora vamos montar a sua, meu amor. Nessa bolsa, eu vou levar as coisas de Jean. Aí, o que que acontece? São essas camisas aqui. E essas bermudas. Lá da Herval Imports. Muito obrigada, Herval Imports. A gente tá aqui no Instagram, gente. É. Sigam lá. Essas são as meias dele. Kit pra depois que almoçar, que a gente vai ter que almoçar, né? Pra poder... VU, escova de dente e vaso de dente. Saquinhos extras que eu sempre levo. Isso aqui que eu vou deixar o link pra vocês. Porque, olha, vai salvar vidas, com certeza. Que que é isso, amor? É, vaporizador pra roupa. Ah, pra passar roupa. Tá vendo? A Herval. Que que é isso, amor? Ah, tá. Escova de cabelo com ar. Ah, esse é o desodorante, ó. Que que é isso, amor? Ah, tá. Perfume. E só o de vocês. Por quê? Eu tô tranquila, porque eu só vou tomar banho agora e passar protetor solar. Aí lá é que a moça vai fazer meu cabelo e vai fazer a maquiagem e as roupas, as minhas roupas também já estão lá. Então por isso que eu tô tranquila. Por isso que eu sei que vai dar tempo. Porque senão não ia dar tempo não. Porque mulher, vocês sabem, deixa aí nos comentários. Mulher pra sair de casa, gente. Só Jesus. Então agora, amor, se arrume e bora lá, hein? Nossa, vou ver que horas que a gente vai sair daqui. Estão saindo de casa agora. Sabe que horas é agora? Nove e meia. A gente tem que sair daqui no máximo nove e quinze, gente. Senão a gente vai atrasar. Amor, eu acho que a gente deu uma leve atrasada. Que que você acha? Oi? Não, só um pouquinho. Acho que atrasou um pouco. Ai, amor, só as fotos vão ficar boas, hein? Olha aqui. Gente, eu não sei se tá andando pra ver, mas olha só. Olha lá. Uma neblina, sei lá que que é isso. Olha. Tudo branco. É. Vamos ver até onde vai essa neblina, né? Aqui a gente tá chegando no treco de Rosário da Limeira. A gente tem o costume de ir pra Muriahé, então a gente vai reto aqui, ó, tá vendo a placa. E ir pra Rosário da Limeira é a primeira vez que a gente vai fazer isso aqui. Eu não conheço essa estrada, não é, amor? Não. Aí a gente tem que pegar o acostamento aqui pra fazer a conversão. Não tá vindo nenhum carro, então eu posso fazer a conversão aqui. Olha. Olha. Outro. Outro caminho, Vila? Ah, ele tá procurando outro caminhão, gente. Ah, tinha um quebra-mola. Não, tem. Não tinha, não. Travessinha de animais. Olha que bonita a entradinha aqui. Né? São seis quilômetros, gente, da BR até o centro de Rosário da Limeira, ó. Olha que bonito. Outro. Vamos procurar outro caminhão, ó. Ó, tem um posto, né? Uma pousada, ó. Caminhão, você viu o caminhão ali, filho? Ele tava dormindo. Ele tava dormindo. Seja bem-vindo a Rosário da Limeira. Olha lá, Isaac lá na placa. Eita, filho, tá vindo um caminhão. Aqui é o balneário, ó. Tá dando pra ver muito. Ah, tem um parquinho. Isaac vai brincar no parquinho. Acho que a gente vai vir tirar a foto aqui, amor. Não faz promessas, não. Olha aí, filho, o caminhão, ó. Eu falei, acho. Não faz promessas nesse menino. Outro caminhão, nós vamos achar outro. Outro, ele quer achar outro caminhão, gente. Olha lá, um parquinho, um parquinho. É isso que eu tô falando, do balneário. Balneário Camboriú, aí, ó. Ó, bonito aqui, hein? Ó. Outro. Outro, amor. Ó, tem uma igreja ali. Vai ter que fazer um vídeo de Rosário da Limeira. A gente tá aqui, ó. Próximo à praça. Parece que o estúdio é aqui, gente. Só que primeiro, ó. A grávida vai o quê? Vai se maquiar, vai se arrumar, né? E o salão é em frente, aqui em cima. Não sei em qual andar aqui não, gente. Mas é aqui em cima. Aí, ó. Agora é esperar ela se maquiar. Enquanto isso, a gente vai aí dar um rolê na cidade, tá? Mas eu vou dar o rolê pra conhecer. E quem sabe sai vídeo no canal aí pra vocês, hein? Olha lá, ó. Ó, o Isaac tá aqui de boa. Se vocês quiserem que saia vídeo de Rosário da Limeira pra vocês, né, Isaac? Fala aí com o pessoal o que eles têm que fazer. Comentar nesse vídeo, curtir, se inscrever no canal. Pra não perder o vídeo de Rosário da Limeira. Que mamãe, o quê, rapaz? É papai. Fala, papai. Papai. Papai, Isaac. Gente, enquanto a mãe tá lá fazendo maquiagem. Se arrumando, né? O cabelo. A gente tá onde, Isaac? Fala, achamos um parquinho aqui. Fala. Nossa, o menino tá perdido, gente. Olha só, a gente tá no balneário. Aqui eu vou deixar o nome aí pra vocês. Eu sempre esqueço o nome dele. Que tem um parquinho muito top. Tem todo tipo de brinquedo. Tem escorregador. Tem... Vai, entra aí. Vê o que tem aí dentro. Ó. Tem área pra subir. Tem vários tipos de balanço. Área de escalada. Oi. Colo? Não, sobe aí. Ó. Cada brinquedo, gente. Diferente. Olha isso. Pra pessoa subir na corda. Vem cá, filho. Vamos mostrar pro pessoal. Olha só isso aqui, filho. Você viu que tem uma escada aqui, ó. Uma escada. Que sai aqui em cima. Aí escorrega. Olha só esse balneário. É. Olha isso, gente. Balanço. Vários tipos de escorregador. Tem amarelinha. Tem tudo aqui, gente. Ó. E tem um letreiro aqui, ó. Eu amo rosário da limeira. Oi. Vamos lá. Vamos brincar. Vamos brincar. Mostra pro pessoal. Qual que você gosta? Qual que você gostou mais? Jogo da velha. O menino tá feliz demais, gente. Olha isso. E a mãe não vai ficar nada... Não vai agradar nada, na verdade, né? Por quê? Porque o menino tá se sujando todo. Nossa. Na hora que ela vê. Na hora que ela souber. Ela vai matar a gente. Porque o menino vai ter que tomar um banho pra tirar as fotos, né? No mínimo. Eu quero ver o que a gente vai arrumar. Eu acho que eu vou colocar ele lá na lagoa pra tomar um banho. Né? Porque senão eu vou ir apanhar. Você quer rir, né? Pra depois a pessoa ficar bem hidratadinha. Pra passar o... Oi, Alô. Pode fechar um? O outro já tá todo folgado aqui, ó. Né, filho? Mamãe? Mamãe, você tá vendo ela aqui, ó? Agora a gente tá indo buscar o almoço. A gente vai comer na marmita. Por quê? No marmitex, né? Porque aí... Aqui, filho. A mamãe vai comer lá no lugar que tá maquiando. Porque lá mesmo ela já retoca a maquiagem. Não sua. Se ela for no restaurante, é pior, né? E ele tá vendo um amiguinho ali, ó. Ele tá encantado com o amiguinho. Né, filho? E aí a gente tá aqui, ó. Olha só, gente. A igreja fica lá no alto, ó. Aí agora a gente vai ali no restaurante, né? Vai procurar um restaurante. Essa aqui é a praça. Deve ser a principal. Tem um mercado ali, ó. Tá marcando 37 graus, gente. Vamos procurar um restaurante, filho. Aqui a gente achou o restaurante. Nossa Senhora das Graças. Agora a gente vai ver se tem marmitex lá dentro. Aí, gente, ó. Vamos montar agora o nosso marmitex. Tá vendo? Pô, a comida tá bacana, ó, filho. A moça falou que já tá acabando, mas pra mim isso aqui já tá suficiente, né, filho? Você vai papar também? Ó, tem banana frita, franguinho, macarrão. Hein? Que tal? Filho, ó. Uma já tá tampada. A outra já tá aqui. Você vai papar também? Aqui. Papar não vai? Vai. Água, beba água. Ah, não. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Ficando bonita. Tá chique mesmo, né? Ó o outro. E a gente, filho? Tem que se arrumar também, né? É, né? Não, Isaac tava num rolê diferente. Ele nunca participou de um rolê desse. Aí, gente, ó. Olha lá como que ela tá. Não vou filmar de perto, não, pra não dar spoiler na maquiagem. Vamos lá ver como que a mamãe tá ficando. Ou melhor como ela ficou. Tchau, 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 tchau. Ó, parece. É só a mãe mesmo, Fih? Claro, né? E aí, amor, gostou? Nossa, demais. Ó, eu vou deixar na descrição o Instagram dela, telefone e eu recomendo, tá, gente? Quem for aqui da região, pode vir porque o trabalho é muito bom. Aí, ó, vocês estão vendo o resultado, né? Agora a gente tá aqui, né, montando os looks. Gente, eu tô sem óculos. Coitado, e como que você tá enxerga nos looks? Mais ou menos, eu tô de amor com tudo. É, esse também é legal. Esse aqui. Essa é uma sugestão que são só três, né? Então, eu tô te mostrando tudo pra você ter uma noção. Aí, tá usando muito também essa pegada aqui também. Aqui é uma proposta que, né, tá vindo das grandas. Nos ensaios da música. Gostei, gente, que eu vou ainda vou dar pra mim. Que eu mostro um pouquinho a perna, a barriga fica a mostra. Aí. Entendeu? E vai ficar ótimo pra você usar com as roupas noites que você tem as pessoas que você tem. É. A outra aqui, ó, tá? Com sono, mas não quer dormir, ó. Tem esse aqui também que eu tenho... Aí, ó, como que o bonito vai tirar foto, ó. Só que for dormir. E será que é folgado? Tá lá, a pessoa já vestiu o primeiro look. Tamanho dessa barriga, gente. A noiva tá aí, ó. Tá, né? Branco. Look branco, combina com tudo. Coloca aí nos comentários, gente, se vocês gostarem desse primeiro look, hein. Coloca aí, deixei aqui. Ó, nós mudamos aqui o cenário. Agora eu já vim pra outro ambiente. E aí, gente, eu quero mostrar pra vocês, ó lá, ó. Aquele ali tá na hora da soneca. Amor, e aí? Tá tendo muito bom, né? Pois é. Esse aí é que tá dando trabalho. Vamos lá, olha pra ela, sorrindo. Ah, eu vou pegar esse barrigão, eu vou pegar esse barrigão. Eu vou pegar... Aí, abaixa a camisa agora. Abaixa. Foi mal. Amor, você não vai rolar a carteira, né? Eu vou pegar essa bochecha, bochecha. Abaixa, abaixa, abaixa. 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 Aí, ela faz assim, legal. Faz legal. Ela acha a mão usada, ela acha? Yes, isso. Ah lá, pra ela agora. Um aninho, olha aí. Olha o boi, olha o boi. E o caminhão? Você gosta do caminhão? Fala. Yes. Yes. Olha o boi, ó. Olha o boi, olha o boi. O que o boi faz? O que o boi faz? Olha o boi do do boi. Ai, eu vou pegar ele, eu vou pegar essa bochecha, bochecha, bochecha. Eu vou pegar no barrigão dele. Cadê o barrigão? Ei. Dá tchau, dá tchau pro pessoal. Fala aí, pessoal. Dá beijo no meu nome. Tá gostando do ensaio, Isaac? Ai, que lindo, minha irmã. Fala, ela tá te perguntando se você tá gostando do ensaio. Tá gostando do ensaio? Fala, sim. Cadê a Elisa? Elisa não, né? Elisa, cadê a Elininha? Dá um beijo na Elininha. Outro, outro beijo. Outro beijo. Outro beijo. Vai, vai. Olha pra mim. Isso. Dá tchau. Dá tchau. Aqui, ó. Isso. Cadê a mamãe e o papai? Ah, tá aqui? Não, tem várias minhas crianças, gente, ó lá. Não, eu fico confundidíssimo esse menino. Isso lá, tá comendo, é. Gente, ele é muito rapazinho. Todo maravilhoso, comendo biscoitinho, olhando a mamãe e o papai fazer o ensaio da irmãzinha. Cadê a mamãe e o papai? Cadê? Não, tá lá? Nossa. E a pessoa, gente, ó, continua aqui, ó. Tá comendo, ó. Né? Sim. Será que tá comendo? Putz. E o cabelo? Só deixar. Sim. Aqui, ó. O pessoal, olha só, o Isaac tá chorando, pessoal. A gente quer que ele fique lá quietinho pra ir no parque, ele não quer. O que? A gente acha que tá mal e é mal. O que você quer? Opa! O que você quer ir lá fora de novo? Palsam. O que você quer ir lá fora de novo? Isso que tá gostando de boa. O que você quer ir lá fora de novo? É, amor. E agora? Agora continua só você, né? Pois é. É, gente, a bateria social de Isaac já escutou, né? Aí agora, olha, ó, o que que tá tendo que fazer, ó? Se não, não tem jeito, não. Você já chorou de quantas maneiras possíveis, filho? Aí, já tá com o Uxho dele, né, filho? Aí sim, hein? É? Mostra o Uxho? Uxho. É, o Uxho. Tá vendo o desenho também? É? Que graça, filho. Senta aqui, Uxho. Você vai sentar aqui, Uxho? O Uxho vai sentar nas fotos? É. Chegamos aqui na área externa pra fazer as gravações. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que bonito. E tá um fim de tarde bem top, né, amor? Sim. Aí nós vamos gravar aqui. Tá ansioso? Tá? Você tá ansioso? Você não tá querendo... Você tá ansioso? É. Ah, meu Deus. Olha lá, ó. Agora vamos ver onde que a gente vai. Não, e olha só, gente. Olha como que a pessoa tá. Não, e agora ela ganhou mais um aqui, ó. Tia. Tia. Oi, meu amor. Tia. 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 Hã? Você tá de chinelo? Vamos lá. E aí, Isaac. O que você tá achando? Você tá jogando bola aí, né, com a garrafinha? Ó, o gol, ó. Vamos jogar, ó. Ó, opa, opa. Vai cair. E aí, Isaac resolveu jogar bola aqui, gente. Bola não, garrafa, né? Fala assim, cadê o trator? Trator. É, cadê o trator? Fica assistindo a lagoa aí, ó. Mostra pro pessoal a lagoa, mostra. Fala, olha, pessoal. Lagoa. É. Lagoa. 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 Isaac, onde que você está indo? No parquinho. Fala pro pessoal. Lagoa. Pessoal. Pessoal, eu vou no parquinho. Ah, que legal. Ah, que massa, gente. Ah, que massa, gente. Ah, parquinho. Você tá feliz que você vai no parquinho? Sim. Fala pro pessoal onde que você tá indo. Sim. No parquinho? Não, não, parquinho. Ela tentando tirar uma foto. E ele tentando curtir o parquinho. Mas ele tá com sono, então você já viu, né? Sim. Ah, ele tem um parquinho, não tá querendo não? Vou te pegar no colo. Vem que eu vou te pegar no colo. Uhul! De novo, hein? Ó, 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 ó. Chinelo. Ah, chinelo. Vamos pegar o chinelo. Vem, vem, vem. Vem, vem, ó. Vem, vem. Ó, nós estávamos ali tirando as fotos. Agora a gente tá vindo embora, mas olha só. O pôr do sol. Tá até bonitinho aqui. Muito bonito. Gente, a gente já tá arrumando tudo pra ir embora. O menino não para de comer. Para de comer, Isaac. Aí, ó. Já tá juntando as malas, né, filho? É, o urso tá aí dentro, tá? É, ó. Já tá indo embora. É. E a gente vai passar pra vocês agora todas as considerações, tá, gente? Bom, então, deixa eu fazer aqui agora minhas considerações sobre o ensaio. Primeira parte é sobre a maquiagem. A usura, que é a menina que fez a minha maquiagem, ela é de Rosário da Limeira. Vou deixar o telefone dela aparecendo pra vocês aqui no box. E eu achei muito interessante o seguinte, ela dá um saquinho como esse, sabe? Pra que a gestante possa fazer um retoque da maquiagem, caso aconteça alguma coisa. Eu achei isso, assim, muito legal, muito interessante. Vem um gloss que a pessoa escolheu, o pó que é do mesmo tom que você tá usando. Achei muito legal. Então, essa é a primeira consideração da parte da maquiagem. Agora, sobre a parte do ensaio fotográfico. A Marcela, ela tinha avisado pra gente, ela falou... Gleice, o meu estúdio vai estar em reforma. Só teremos duas salas disponíveis e banheiro pra poder fazer o ensaio. Assim, se você quiser vir no domingo, pra mim é melhor, porque nós não estaremos em obra. Acho que vocês perceberem aí alguns barulhinhos, assim, durante o vídeo. O que que acontece? Aí eu falei pra ela, não, eu quero ir na quarta-feira mesmo. Pra mim é melhor na quarta-feira do que no domingo. Meio que eu não queria incomodá-la no domingo. A verdade era essa. E ela nem tava aí pra poder ser incomodada, digamos assim. Só que, parecia coração de mãe, sabe? Ainda bem que nós não fomos no domingo, fomos na quarta. Porque o Isaac, no final de semana, ficou doente. Pois é. Mas, deu tudo certo. Então, assim, já tá reformado. Não sei como ficou. Provavelmente deve ter ficado lindo, porque lá é uma casa. Como vocês viram. E é bem grande. Então, ela tem a área das roupas. A área que você pode se trocar. É um estúdio bem completo. É uma casa que te atende. Eu achei isso, assim, um barato. É de Rosada da Limeira e atende toda a região aqui. Recomendo muito. Gostei muito do ensaio. E vamos agora para os alertas. Porque sempre dá aí os perrengues. Chique, vamos dizer assim. E é importante a gente se atentar a algumas coisas. Por exemplo, se você for mãe já. E esse for o seu segundo ensaio. E for levar algum beber. Beber. Como o meu, né? Isaac, aí um ano e dez meses. Tenta levar alguém para ir com vocês. Eu sei que é meio complicado essas coisas. Mas tenta. Porque faz uma diferença muito grande. Porque o Isaac chegou a um ponto, assim, que ele tirou uma soneca rápido. Aí depois ele acordou, comeu. Leve bastante. Lá tem, né? Água, café. Ela serviu água, café. Os biscoitos que vocês viram o Isaac comendo aí. Mas é bom você também levar coisas que a criança gosta de comer. Bastante brinquedo para ela interagir. Porque, assim, não vai fazer barulho, né? É foto. E aí, tenta levar alguém para poder ficar com o seu pequeno. Porque chegou um momento, assim, que ele só queria ficar com o Jean. Ainda bem que ele é um pouco mais agarrado com o Jean. Porque, senão, se fosse comigo, eu não iria conseguir tirar as fotos. De jeito nenhum. Não iria. E foi muito complicado. Só nós dois para poder tomar conta dele. E a Marcela ali ajudando, fazendo um... Sabe? Mas foi bem difícil, assim. Então, se você puder levar alguém, leva. Porque faz uma diferença muito grande. Se for fazer a área externa, gente, eu levei o repelente. Esqueci de usar o repelente. Pois é. Fiquei toda marcada. Então, assim, por favor, leve o repelente e use. Porque faz uma diferença muito grande também, sabe? A parte principal, assim, que deu um pouquinho de trabalho para mim, foi a parte do Isaac. Então, é essa a recomendação. Se você tem um bebê pequeno, leva alguém para poder ajudar você. Porque, senão, não vai ficar complicado para você fazer o ensaio. Depois de um certo tempo, eles cansam muito. Entendeu? E, gente, se você puder investir no ensaio de gestante, eu recomendo demais. É um momento, assim, único, especial. É um momento, assim, que fica a família. Você e o seu esposo, né? Se você for fazer o primeiro ensaio. Ou se for igual o meu, que já é o segundo ensaio. Você, seu esposo e seu filho. É um momento muito mágico. É um momento muito bom. Faça o ensaio, porque, assim, isso aí é uma recordação que vai ficar para o futuro. Vai ficar para a vida. Eu recomendo demais. Quem puder fazer, quem puder investir no ensaio, compensa cada centavo, tá? Eu não me arrependo. Fiz no primeiro e estou fazendo no segundo. E, é sério, gostei, gostei demais do ensaio. E acho que toda gestante deveria passar por esse momento, fazer, ter um dia dela, assim, sabe? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, já sabe. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro de tudo. Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho